E aí galerinha do YouTube, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, Miguel Rodrigues, então já vai deixando seu like, se inscrever, vou deixando seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo, e hoje eu vou deixar lá com as papelas, então bora pro vídeo. E aí E aí A dor. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.